O profeta Samuel Toma azeite e um girar Ele é o meu escolhido Será o rei de Israel Saul desobedeceu O novo rei assumirá Vai a casa de Jessé Não olhe para a aparência Quando o profeta lhe chegar Pega o azeite, Samuel Pega o azeite, Samuel Está passando Abinatabi Está passando Samar Está passando Eliab O menor Cotavi não está Está no campo apacentando as ovelhas O profeta Samuel Manda um jovem chamar Ninguém senta na mesa Enquanto ele não chegar Música Ouça Samuel Porque vou te enviar Em uma missão O lugar vou te mostrar Há um grande gay Naquele lugar O profeta Samuel Toma azeite e um girar Ele é o meu escolhido Será o rei de Israel Saúl desobedeceu Saúl desobedeceu O novo rei assumirá Vai a casa de Jessé Não olhe para a aparência Quando o profeta lhe chegar Pega o azeite, Samuel Pega o azeite, Samuel Está passando Abinatabi Está passando Samar Está passando Eliab O menor Cotavi não está Está no campo apacentando as ovelhas Música O profeta Samuel Manda um jovem chamar Ninguém senta na mesa Enquanto ele não chegar Música Música